Oi, oi pessoal! Olha onde eu estou, meu primeiro vídeo de viagem pra vocês e eu tô nesse lugar incrível que é o Quênis dos Aparatos da Serra, que fica em Santa Catarina. Na verdade, eu cheguei em Porto Alegre, andei duas horas e meia de carro pra chegar aqui, ó, em Santa Catarina e mostrar tudinho pra vocês nessa viagem. Vem comigo! E quem vai me acompanhar nessa missão, nessa viagem maravilhosa, é ele, meu amigo, Flávio. Fala um pouco, né Flávio? Claro! E aí, pessoal, tudo bem? Como você tá? Tô ótimo! O Flávio é da agência aqui, ó, Câneos e Peraus, gente, ele vai me acompanhar nessa viagem, mostrar tudo, porque é importante ter uma pessoa que conheça tudo aqui pra mostrar pra gente, né? Claro! E a gente fala um pouco do Câneos também, né? A gente tá aqui no Parque Nacional de Aparatos da Serra. Em Santa Catarina. Em Santa Catarina, a gente vai fazer duas caminhadas, a trilha do Cotovelo e a trilha do Vértice. Aqui, a gente vai fazer a trilha do Vértice, ela faz o contorno do encontro dos paredões do Câneos. A gente vai começar a trilha aqui, vai terminar a trilha do outro lado, ó, de frente. Ah, nós vamos atravessar tudo isso aqui? Vamos caminhar até o outro lado, pra ver essa cachoeira maravilhosa que tá caindo aqui, ó. Gente, eu vou mostrar, gente. Calma, a gente tá só falando, mas depois vocês vão ter imagens. Vou mostrar tudinho. Tô com um pouco de medo, dá medo ou não, né? Não, não dá medo, não. Eu vou encontrar algum bichinho no caminho? Ah, se a gente tiver sorte, quem sabe? Não, Flávio, eu sou medrosa! Eu sou da cidade! Mas os bichinhos são bonzinhos. Não, eles são, eu tenho certeza. Sou eu que não sou. Sou eu que sou um pouco... Então, tô pro bem deles, só para que a gente não encontre, né? Não, eu sou bozinha, gente. É tudo brincadeira isso, viu? Ninguém maltrata bichinhos aqui, não. É tudo com carinho, mas eu sou medrosa, sou uma pessoa da cidade, entendeu? Fica vendo só asfalto, carro. Então, de vez em quando, eu quero fugir assim, para um lugar tranquilo, mas tô com um pouquinho de medo. Macaquinho também, você acha que tem aqui, Flávio? Às vezes a gente encontra algum. Espero que não seja na minha vez, Flávio. Tá bom. Espero que não seja, mas você vai mostrar tudo. Então, a gente vai atravessar tudo isso aqui hoje, né? Isso aí, a gente vai caminhar pela trilhazinha aqui e vai percorrer ela até chegar do plano. Podemos ir de carro? Dá para ir caminhando a passo bem devagarzinho e é bem rapidinho. Sorte que eu coloquei um tênis, trocar de salto, gente. Ah, tem sonho linda aqui de salto, caminhando nessa trilha. Então, tem que ir caminhando. Temos que ir caminhando. E a outra opção? Caminhando. E a terceira opção? Caminhando também. Então, vamos embora caminhar. Vem com a gente. É muito maravilhosa essa natureza, né? Fica um meizinho aqui tranquilo. Só que mês não, gente, mas três dias já nessa calmaria. Mas o Flávio mora aqui, ó. E gosta. O Flávio mora aqui nessa paz. É questão de acostumar, né, Flávio? Você acha que a Elen ia conseguir, Flávio, ficar quietinho aqui? Pouco que você conheceu? Não. Mas eu ficaria uma semana super tranquila, né? Gostante atividade, rapé, caminhada, eu ficaria assim. Eu montaria uma cabana bem lá no pé. E o frio é um vento. Não é frio, né, Flávio? É vento, né? É bastante. Porque é bem aberto. Ah, mas vale a pena, gente. Cada vento, vale a pena em cada momento aqui. Deixa eu ter um minho aqui. E eu cheguei no final do meu passeio aqui no parque, a Parados da Serra. E olha essa cachoeira, gente. Olha esse beijo. É a cachoeira das Andorinhas. Que linda. Dá vontade de descer, né? Mas é só contemplar esse visual. Bom, a melhor parte, né? De curtir um hotel é o café da manhã, né, gente? Olha esse café. Olha que delícia. Suco verde, café com leite. Gente, vocês não têm ideia desse hotel, Morada dos Queimos? O tanto que ele é incrível e tem uma vista maravilhosa. E eu vou mostrar tudinho pra vocês aqui logo mais. Aguarde. Tomando um cafezinho, vai. Agora, minha gente, fazer um tour pelo hotel. Esse é o meu chalé. Vamos que vamos. Olha aqui. Fazer um tour aqui pela Morada dos Câneos. E hoje é um dia que tá bem frio. Dá pra vocês verem, né? Bastante neblina. Bastante mesmo. Quase nenhuma visibilidade ali pras montanhas. Mas mesmo assim é um lugar lindo, incrível, encantador. Eu tô amando. Vem, bichos. Vem, bichos. Piscina aquecida do hotel. Muito quentinho aqui dentro. Meio aconchegante. Piscina aquecida. E agora, vamos lá na parte de fora. Enfrentar o frio, porque aqui tá quente. Nossa, muita diferença. Vamos sair daqui. Olha essa luz. Sair dessa parte aqui da piscina aquecida. E entrar aqui, ó. Olha essa área aqui do hotel também. Nossa, muito lindo esse lugar. Agora, vou para a piscina na parte aberta. Na parte externa. Olha aqui. Olha que visu. Fiquem bagulando. Vale muito a pena conhecer esse hotel, viu? Eu vi aqui que a concorrência para poder se hospedar nesse hotel é para daqui seis meses, é isso? Seis meses para conseguir uma reserva. Está lindo que é o lugar. Tanto no inverno, como no verão. Vale muito a pena. Olha. Olha aquele lugar. Que paz. Que tranquilidade. Realmente aqui, ó. Bastante neblina, bastante encerração. Mas vale a pena. Morada dos Kenyans. Olha só. Aqui é uma parte abaixo da recepção. É uma sala de... Diversão, né? Jogos. Ah, é uma nega. Quem é que é de Vingles? Comigo mesmo. Estou no lugar certo. Vem. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. O que é sensacional. Mas tem com moderação, viu? O que é de Vingles? Olha lá. É uma nega. Tudo. Olha. E... E aqui... Os pontos de cada vinho. Muito legal. Muito sensacional aqui. Nossa, que legal é o produto disco. Eu sou. Na época do vinil, olha que demais isso. Ah, se bem que o hotel inteiro, assim, tem várias coisas. Tem máquina fotográfica, sabe? Na época do vinil, quem conhece? Já gosta. Eu conheço muito, é do meu tempo. Joe Lennon. Olha. Sting. Sting, eu não sei quem é. Roupa nova. Ai, que tudo. A minha morada. Asas do prazer. Joe Lennon. Nosso povo é furé. Acho que tem um pouco de furé. Brincadeira. Não. Não tem pote não. Que lindo. Ai, deve ser uns golpes no tempo. Não casaram, né? Deve ser. Olha que lindo. E a cara aqui, gostei muito. E aqui eu vou ficar o restinho do dia, tá bom, gente? Curtindo. Aqui essa sala. Super linda. Ali tem jogos também. Quer ver? Vamos lá. Que lindo esse lugar. Dani, aqui são os tipos de cerveja. Quase. Mas as garrafas estão vazias. Pelo que eu tô vendo. Acho que eles colecionam. As garrafas do vento dela. Como faz? Onde tá o taco? Onde tá a bola? É agora. Gente. Antes do almoço. Bom, horário do almoço. Tô aqui ó, as meninas da limpeza lá do chalé. Tá bem frio. E eu tô tentando criar coragem. Pra ver se eu vou andar de... Com um carrinho lá. Que anda no rio. Um passeio diferente aqui. Não sei se é isso que eu quero. Mas eu vou tentar. Tá bom? E vou mostrar pra vocês. Se eu tenho coragem ou não. Ai, gente. Quem me conhece sabe que eu não sou muito de esporte radical, não. Mas vamos ver. Se eu tenho coragem. Pensando. Vençam seus medos. Vem. Ai, gente. Tô rindo pra não chorar. Vambora. Olha meu novo transporte hoje por aqui ó. Será que eu vou ter coragem? Bom, na cidade eu tenho né. O duro é onde querem me levar. Para o rio. Para os cânions. Para longe da cidade. Não sei se eu vou ter coragem. Não sei nem como que sobe nele. Pera aí. Culpa do Flávio. Pera aí. Calma. Vou ver se eu tenho coragem e já volto pra vocês. Tá bom? É, minha gente. Pra quem não queria fazer o passeio, ela tá sozinha aqui ó. Vambora. 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 Vambora, minha amiga. Vambora. 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 Gente, ó, nós subimos tudo, esse foi o final do nosso passeio, mas ainda falta descer, né? Seu Alberim, ó, arrasou, seu Alberim! E aí, Helene? Eu piloto bem, seu Alberim? Super bem, amor! Não mente, seu Alberim, não mente! Não, é, realmente, é, tá de parabéns! Isso que eu tava com medo, né, gente, dessa aventura, mas por que que eu vim? Eu tava dominando ali, eu piloto bem, entendeu? Mas olha que linda essa vista agora, gente, olha que linda, como chama essa vista aqui, seu Alberim? Isso aqui é a cidade de Praia Grande? É a vista de Praia Grande, Santa Catarina, quartinho dos Câneos também, gente, não é linda isso aqui? Nessa calmarinha, e agora eu vou fazer um brinde com meu suco de uva ou uma aguinha. E aí, minha gente, aqui me despeço de todos vocês do Hotel Morada dos Câneos, também agradecer meus parceiros e companheiros da agência Câneos e Peraus. Obrigada por tudo, eu amei essa aventura e espero voltar, viu? Beijo e espero que tenham gostado. Tchau, tchau! Uhul! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau!